A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu Presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. Ho, 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 ho. Uma caminhonete saveiro, ano 96, pegou fogo na manhã desta quarta-feira na estrada da Camélia, na localidade do Butiá, interior de Itapes. O fogo, conforme o proprietário do veículo, começou com uma pane elétrica e se alastrou rapidamente. Começou, a hora que eu senti o cheiro de queimado, eu parei, aí peguei o extintor, tem problema de abete, não pude levantar todo o papo, mas enfiei por dentro de cima, né, o extintorzinho, foi melhor que eu tinha, aí estufou o papo e daí saí de pé. O senhor não se machucou nem nada? Não, só o braço, só o braço não tirou o esteto dali, alguma coisa, documento. É, o gás ali da caminhonete não estava funcionando. Não, ele funcionou, mas estava sem gás. Aham, tu acha que pode ter sido uma parte elétrica? Eu acho, é. Foi tão de repente, não sei se explorou de uma maneira, né. Aham. Foi um troço rápido assim. Aham, o senhor tem outro carro ou só era isso? Não, só tem dois. O senhor usava para trabalhar? É, eu usava para fazer em 2015, com certo aparelho doméstico e tal. Aham. E o carro nunca tinha dado problema desse? Nunca, nunca. Ah, eu sempre dou assistência, né. Os bombeiros voluntários foram acionados e controlaram as chamas. O motorista foi levado com ferimentos leves pelos próprios bombeiros para o Hospital Nossa Nossa Senhora do Carmo, onde recebeu o atendimento. Música